Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Pedro Sampaio Anitta, especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás, pra jogar a tua cara de quadro Sempre que eu gosto, posso rebolar de frente, posso rebolar de costa Dançando eu te troco, quero ver se tu aguenta Sequência de love, love, sequência de 100 a 100 Pedro Sampaio Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais, água pra mim Olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Água pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Água pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais